Dois casos ficaram destruídos pelas chamas em Governador Valadares na manhã desta sexta-feira. Curioso, né? O carro pega fogo no lugar e em outro lugar também. Tem uns negócios estranhos, não sei. O caso foi registrado no bairro Santa Helena. Nossa equipe conversou com o dono da oficina, próximo ao local do incêndio e também com a polícia militar, né? Sobre o caso. E a reportagem está aqui, pode balançar. Os veículos estavam estacionados na rua Monte Carmelo, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Um dos carros ficou completamente destruído pelo fogo. Foram vizinhos quem acionaram o dono da oficina, responsável pelos automóveis. Olha, eu estava dormindo, quando eu acordei, o vizinho me ligou, que o carro estava pegando fogo. Aí eu vim cá e o vizinho me forneceu a mangueira, o bombeiro custou chegar. Aí eu apaguei, fiz o quipute. Entendeu que o bombeiro chegou, já tinha apagado. Mas agora, quem foi, eu não sei. É negócio criminoso, é pessoal de rua. Mas, detalhe, eu não sei, os carros nem são meus, não. Agora eu vou ter que esmanchar os carros. Na mesma rua, há marcas de outros incêndios. Pelo menos seis veículos foram queimados em um período de três meses. A suspeita é de que os casos possam estar relacionados a crimes, como explica a sargento da polícia militar. Nós fomos acionados a prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar, que já estava atuando no local. Ao chegarmos, a gente fez contato com a vítima, nos informou que dois veículos sob sua responsabilidade foram incendiados. A vítima, ela possui uma oficina mecânica no interior da sua residência e costuma deixar os carros sob sua responsabilidade estacionados na rua. Relatou ainda que de três meses para cá, o primeiro fato teria sido em 16 de fevereiro, outros veículos já foram incendiados, somando até então seis carros. O que a vítima veio a dizer que suspeita-se que seja fato criminoso devido à quantidade de veículos já incendiados. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de rotina que vão ajudar nas investigações. Esses dois que queimou, eu vou ter que pagar, né? É prejuízo para mim, então o que eu vou fazer? Isso simplesmente é guardar a justiça, né? A justiça olhar mais e ajudar o vigiar.